Ei, novinha, hoje eu vou botar, 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 seba Vou machucar, vou machucar, manchucar, machucar, machucar, cavalo, camarão, bate Vem comigo! Eu disse, vem na vinha, hoje eu vou botar, botar, botar Vou botar, vou botar, vou machucar, vou machucar, vai, vai, vai Eu disse, vem na vinha, hoje eu vou botar Vem cá para o Brasil, pinguirute no camada Vamos lançar Mas eu mando o bicho pegar, o bicho pegar com força Você manda o bicho pegar, o bicho pegar com força Você manda o bicho pegar, o bicho pegar Você fica com aquela próxima E aí, porque é a Viola É a Viola, é a Viola É a Viola, é a Viola É o que eu acarar comigo, comigo, Lúcula É Viola, é Viola, é Viola É Viola, é Viola Eu quero acarar comigo, Lúcula É a Viola, é a Viola, é a Viola Alô, Bela, Pertigão Minha linda, beijo É Viola Alô, Daiana Ramos, Clarinho É Viola, é Viola É viola, é viola, é viola, é viola É viola, é viola, é viola É viola, é viola, é viola, é viola É viola, é viola, é viola, é viola, é viola É viola, é viola, é viola, é viola É viola, é viola, é viola, é viola, é viola É viola, é viola, é viola, é viola, é viola 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 Vem comigo assim, vem comigo assim, vem comigo assim Tudo que eu tenho pra te dar Tá guardando no peito Guardando no meu coração Se te der rosa, te despeus Se abra os braços do carinho Faça o apoio pra gente se ver Vem com o meu coração, hein? Eu tô, 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 tô Vio Recosmet Vio Recosmet Vem com o meu coração, hein? E aí, vinceiro, esse aqui é pra ti, ó Não parece que eu tô com o pé de admitido, né? Eu tô com a nação bem Alô, Rafaela Brunita Vou mandar um papo reto Slick no marão TPP que é do bem TPP que é do bem Vou mandar um papo reto Slick no marão TPP que é do bem E aí, eu disse lá Vem, aí TPP que é do bem Você entra legal TPP que é do bem Você entra, vai TPP que é do bem Olha pra peca do bem Você entra, vai Olha pra peca do bem Você entra legal TPP que é do bem Você entra legal É assim É assim Vou mandar um papo reto Slick no marão TPP que é do bem TPP que é do bem Vou mandar um papo reto Slick no marão TPP que é do bem E aí Música Você entra, vai TPP que é do bem Você entra, vai Você entra, vai TPP que é do bem Você é tão rã, olha pra pera cá do bem Você é tão rã, vem, vem Pra pera cá do bem Agora parece que lá tá ali Repo, 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 repo Vem cá pro Brasil A navinha não me quer porque eu sou da roça Mudou, 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 mudou Essa menina experiente vai mostrar como é que faz Eu não sei se ela tá com fogo ou se ela quer mais Essa menina experiente vai mostrar como é que faz Vai, 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 vai Tá com fogo na frente, com fogo atrás Fogo na frente E hoje eu acordei cedinho Precisando de carinho Mas não te encontrei Onde você estava, amor Amanhã quero te ver mais cedo Pra te dar um beijo, amigo E todo meio, E aí? Olha a tua roda, quebradeira Na casa de Camilinha Olha a tua roda, quebradeira Na casa... Vai no cantinho 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 Alô, bebinho! Vê quem gosta! Esse é o que é pra nascer Olha o balanço, olha o balanço! É, pô, é, pô, é, pô! Olha o balanço, porra! Não me desce, levanta a mente! Agora! O balanço é assim, ó, aí, aí Tornilu sem desmorão O balanço é assim, ó, aí, aí Chegou o verão, eu quero a curte Tamo junto, operador estourado Chegou o verão, eu quero a curte Verra com os médicos Como é que é? Vai, vai, vai! O balanço do bar, solte o show aí Vai, solte ao barulho Joga pra lá Bibi o que gosta, bibi o que gosta Olha o rima, olha o rima Eu disse... Roma, 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 roma Eu disse... Roma, 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 roma Rola o swing do bicho Esse é o bicho que balança Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio Ei, que eu não caio Ei, que eu não caio Empurrar com força, empurrar de lado a galera Se joga eu não fico parado Ei, que eu não caio Ei, que eu não caio Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio Ei, que eu não caio Ei, que eu não caio Empurrar com força, empurrar de lado a galera Se joga eu não fico parado Ei, que eu não caio Vai, 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 vai Empurra, empurra, empurra Que a parada vira Balança, 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 balança RIPO, 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 RIPO Balança, 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 balança Que o povo é todo RIPO, 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 RIPO Que a parada é todo Balança, 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 balança Que o povo tem valor RIPO, 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 RIPO Que a parada é todo Vem, 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 vem Oi, eu sou homem puriçota e agora te encontrei Eu sou homem puriçota e agora te encontrei Oh, me apaixonei Me apaixonei Mas eu sou homem puriçota e agora vou te pegar Sou homem puriçota e agora vou te pegar Eu vou te picar Vou te pegar Parou, 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 parou Vou invadir seu corte, tá que a pica, 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 pica O rei da qualidade Caraças novinha Caraças novinha Se olha Caraças novinha Mais velha, mais velhinha esforada Caraças novinha Baixinha, baixinha, baixinha Tchau, tchau.